Oi, tudo bem? Meu Oscar Dimitri é um filme muito bom do Marty Lauracy, um tira muito suspeita. É um filme de comédia, ação e policial. É um filme muito bom do Marty Lauracy. É um filme de 1999. É um filme que eu gostei muito de assistir. É um filme de ter vossas vezes 65 milhões e o filme arrecadou 107 milhões. É um filme muito bom do Marty Lauracy. Ele teve uma crítica de 36% no site Hot Stamatoys, um site crítica de 36% e no Metacritic 46% o filme teve. Eu costumo assistir esse filme. Esse filme foi lançado em 17 de setembro de 1999. Esse filme vai passar na Rede Globo, no Cinemassas. Se você curtiu a notícia, inscreva no canal e tá bom? Esse filme é um filme muito bom. Um tira muito suspeito. Um tira muito suspeito. Tchau.